Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no canal para dar mais uma dica e a dica de hoje é para quem está querendo emitir o seu passaporte. Então não deixe de se inscrever no canal, dá o like, compartilhe e embarque nessa. Pessoal, basicamente são os documentos que nós temos em casa, que é o RG, o CPF, o título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição. Se a eleição teve dois turnos, você precisa levar os dois comprovantes, aí pega um pouquinho, caso você não tenha votado e justificou, você tem que levar a justificativa. Caso você não tenha justificado, você tem que se dirigir até a justiça eleitoral, pagar uma multa, ficar quitte com a justiça, pegar uma declaração para também levar para a emissão do seu passaporte. Além disso, você também precisa levar a sua certidão de casamento, caso você tenha. Atenção aqui para as mulheres, ou também alguns homens que tenham mudado de nome, só que é um pouco mais difícil. Se você mudou de nome, você precisa levar, além da sua certidão de casamento, a sua certidão de nascimento. E se você for divorciado, você precisa levar a sua certidão de casamento a uma verbada com a separação, ou algum outro documento que comprova que você é divorciado. Para homens, além de todos esses documentos, também é necessário apresentar a certidão de reservista, dizendo que também você está quitte com as suas obrigações militares. E caso você já tenha um passaporte que está vencido, você também precisa levar o seu passaporte anterior, ou um BO dizendo que esse passaporte foi roubado, ou você perdeu. Vamos para a pior parte, que é pagar, né? Até que não é tão caro assim. Eu acho caro, muito caro. O valor custa R$257,25. O problema é que a gente paga tanto imposto que isso devia ser de graça. Se você precisa efetuar o pagamento de uma guia, todas essas documentações que o Tiago falou, que você tem que levar, a gente vai deixar depois o link aqui da Polícia Federal. Lá tem a listinha completa de todos os itens, todos os documentos que você precisa levar. E no site da Polícia, você vai ter também a guia que você precisa pagar, que é a GRU, que custa esse valor, ok? A missão do passaporte, desde você começar a preencher o formulário, até a entrega do documento, é aproximadamente uns 45 dias quando tudo está correndo bem, tá? Quando você já fez a coleta das digitais, é bem rápido, é mais ou menos uns 8 dias corridos. E outra mudança que teve também é que antigamente o passaporte era 5 anos e agora, isso foi um ponto a favor, né? O documento está tendo a validade de 10 anos. É bom porque antigamente ele tinha um valor menor, só que a validade dele era apenas 5 anos. Agora com esse valor, agora com esse prazo de validade maior, mesmo com a taxa sendo maior, eu acho que valeu bem a pena aí ficar com o passaporte por 10 anos sem preocupação. E geralmente também os vistos são de 10 anos, então se você tirou seu passaporte e logo tirou seu visto, você não vai ter aquele problema de ficar andando com dois passaportes. Fica casadinho os documentos. Fica casado, o passaporte com o visto. É verdade. Com tudo isso em mãos, fica muito fácil. Você apenas vai ter que preencher o formulário, que é esse que está aparecendo aí na tela de vocês. A gente vai deixar o link aqui para vocês também, tudo mastigadinho. Com o link aqui embaixo de tudo que vocês vão precisar. E aí vocês vão preencher o nome, nome do pai, nome da mãe, RG, CPF. E no final ele vai ter a guia, a geração da guia para você pagar. Você pagando essa guia, que é a GRU de 257,25, você aguarda de dois a três dias essa compensação bancária, marca a visita ao posto da Polícia Federal, você vai tirar as suas digitais, vai tirar uma foto. Depois disso, de uma semana a duas no máximo, aí uns oito dias corridos, o seu passaporte já vai estar pronto. Você retorna ao posto da Polícia Federal e retira o seu passaporte. Agora outra informação bem importante. Na hora de retirar o seu passaporte, não adianta a outra pessoa ir retirar o passaporte. O dono do passaporte tem que ir retirar o seu documento. Não adianta levar, como é o nome daquele negócio? Procuração. Procuração, isso. Não adianta levar a procuração. Você tem que retirar o seu próprio passaporte. Lembrando que, se você está emitindo o passaporte para alguma criança, para o seu filho, para o seu sobrinho, a criança tem que estar presente também. E se tratando de criança, a validade do passaporte é diferente, porque a gente sabe que criança muda a feição muito rápido, né? Então, só para vocês terem uma ideia, criança de zero a um ano, a validade do passaporte é de um ano. De dois anos a três anos incompletos, a validade do passaporte é de três anos. De três anos a quatro anos incompletos, a validade do passaporte é de quatro anos. De quatro anos a dezoito anos incompletos, a validade do passaporte é de cinco anos. E acima de dezoito anos, é o que a gente comentou dos passaportes que têm validade de dez anos. Essa boiada de dez anos é só para a maior de idade. Para os menores ainda fica valendo 5 anos ou menor ainda Então, gente, é muito simples Bora todo mundo que não tem passaporte emitir o passaporte Deixa aqui nos comentários pra gente se você já tem o seu passaporte, como foi Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal, dar o like e compartilha, tá bom? E ó, tá chegando vídeo novo, viagem nova por aí, hein? Fica de olho, um beijo Valeu, até a próxima E ó, tá chegando E ó, tá chegando E ó, tá chegando